O fato aconteceu na última terça-feira. O programa de entrevista com o candidato ao Senado pelo PMDB, João Correia, terminou em pancada. A notícia virou destaque nacional. O vídeo com algumas cenas do episódio foi parar na internet. Garantindo que o material foi editado, o candidato convocou a entrevista coletiva para expor a versão dele. Eu cheguei na TV 5, entrei, fui cordialmente recebido, ainda que de maneira fria, não houve efusão. E fui lá, sentei, ele me disse, o jornalista disse como é que seria. Seria seis minutos e meio no primeiro bloco e seriam oito minutos e meio no segundo bloco, tá certo? Que eu deveria então fazer. Então eu comecei a fazer a discussão. Ele me fez as perguntas, eu comecei a fazer todo o debate sobre a questão do fracasso, do estilo florestania de governar, fracasso econômico, fracasso social, fracasso político, a questão do cesseamento da liberdade, que o Acre precisa de lei, não é de legislação, e sim de liberdade de expressão e de informação. Quando então cheguei na questão da BR-364, terminou o primeiro bloco. Ele então pediu para que eu continuasse a questão da BR-364 no segundo bloco. Eu estava dizendo que existe uma imensa lavanderia de dinheiro, talvez uma das maiores do Brasil inteiro, que há uma empresa delas a construir, o que as pessoas dizem que é do Delobio Soares, aquele, o título do Mensalão, o articulador do Mensalão. Muito bem, nesse momento então, ele me interrompeu disso, mas o senhor não acha que existe qualquer, algo desse tipo? Eu não vou reproduzir, é por isso que eu quero a fita. O senhor não acha que o governo da floresta tem vantagens, que o senhor só está enxergando o erro? Eu digo, não, eu estou dizendo que nesse caso da estrada isso é uma barbaridade. Essa estrada é uma jugular para o povo acreano, para o povo do Juruá, para o povo do Acre, para o povo do Brasil. Isso é uma coisa fundamental, não se pode brincar com isso, etc. Não, mas o senhor não tem moral para dizer isso, algo desse tipo? Eu disse, acho que tenho sim, eu respondo pelas minhas ideias, eu respondo pelo meu comportamento, está certo? Não, você não pode, aí ele começou a me agredir, que eu era sanguessuga, que eu tinha participado da máfia, etc. Aí foi quando eu reagi, a história do, não foi lacraio, foi lacraio, que ele era um serviçal do governo, enfim. Aí começou tudo isso, quer dizer, aí foi realmente, eu nunca fui acostumado, e não serei, enquanto o vídeo eu estiver, a não reagir aos ataques, às ofensas pessoais. Fiz isso, ele então encerrou a entrevista e aí realmente me agrediu, já não mais no plano moral, ou no plano, enfim, aí sim já no plano físico. De acordo com o João Correia, o YouTube, site que possibilita a exibição de vídeos na rede mundial de computadores, tem a característica de mostrar o que a mídia convencional não mostra. Neste caso, isso não acontece. Segundo o candidato, ao contrário, há uma inversão de valores. Isso jogou a política do Acre, o jornalismo do Acre, na lixeira, no esgroto. Isso tornou, não foi apenas a mim, como um delinquente, como um agressor, como um bandido, mas todo jornalismo acriano, porque a feita foi editada de uma maneira burlesca, grotesca, estúpida, né? Então ficou muito ruim para o Acre, para a política do Acre, ficou horrível. João Correia registrou o boletim de ocorrência e foi ao Tribunal Regional Eleitoral pedir a cópia da íntegra do material gravado. O candidato pretende pedir a cassação da concessão da emissora. Eu fiz tudo, fiz, registrei um boletim de ocorrência, fui fazer exame de corpo de delito, porque foi várias, várias lesões eu fiquei no meu corpo, e depois eu fui à Polícia Federal, fui ao IML fazer esse exame de corpo de delito e fui ao Tribunal Regional Eleitoral exigir a fita de inteiro terror. A fita tiver sido adulterada, nós entraremos com o pedido de cassação da emissora TV5 na ANEEL, porque é uma concessão pública e não pode fraudar, não pode praticar crimes. Ao ser indagado sobre a repercussão de que este acontecimento possa ter junto ao eleitorado, João Correia argumentou que tudo o que quer é cumprir o papel de denunciar irregularidades da administração pública. Inteiro que o povo aquiliano faça o seu julgamento, é apenas o que eu quero. Sobre a afirmação de que durante a entrevista teria apresentado sinais de embriaguez, João Correia respondeu que bebe muito moderadamente, jamais fez uso de drogas e vai acionar o advogado da emissora. Eu fiz um exame de corpo de delito, eu procurei um médico, o médico atestou as minhas escoriações e se eu tivesse bebido bebida alcoólica, repito, não fomei maconha e nem faço uso de cocaína, tá certo? Se eu tivesse feito isso, o médico teria registrado no exame de corpo de delito. Ou seja, isto é mais uma manipulação grosseira, absurda, brutal, grotesca. Eu acionarei o funcionário do governo da floresta, Florindo Porch. O candidato disse que nunca teve problemas com o jornalista Demógenes Nascimento. Lamentou o que aconteceu, mas garantiu que não existe a menor possibilidade de entendimento entre os dois. Não, 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 eu não quero nenhuma conversa com ele, porque eu não quero que ele quebre a minha mão esquerda. Já basta o que já foi feito do lado direito, em meu joelho. Demógenes Nascimento também registrou o boletim de ocorrência. Ele foi à delegacia acompanhado pelo assessor jurídico da empresa, Florindo Porch.